Paixão de gerações, viva o rádio de cada dia. Adaptado às novas tecnologias com toda a sua diversidade, a notícia, a boa música, o esporte e a espiritualidade. Recordamos o antigo e testemunhamos o novo, levando a informação e o entretenimento a todos. 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, uma homenagem da rede Selinauta.